os motoqueiros faz corredor aí eu não tenho essa mania de tipo assim, porque eu acho que aqui em São Paulo a galera dirige com o carro bem encostadinho, sabe? esqueci o nome do canteiro, eu acho aí todas as vezes eu tô dirigindo na minha certinha no meio aí eles ficam putos vai e chuta meu retrovisor porque quer que eu deixe o corredor pra eles passarem o retrovisor do meu carro é todo chutado Deus abençoe a vida deles estamos bem pode acontecer né, o importante é que a gente tá bem só que eu fico com medo ou encoste no lado da... MEDO DO QUÊ? o importante é que a gente não está bem segunda-feira, dia 5, dia de pagamento porra! não, tá suave nem esquento, valeu pai com medo de quê? alô? como é que você escuta? oi? tá comigo? oi? oi? Tchau, tchau.